Ok, é Miguel Gabriel e eu vou fazer um tutorial das atividades de conversão de moeda, formato de saída e dessa atividade aqui do slide da aula dia 1 do 4. E também explicar detalhadamente o que cada linha está fazendo no comando e simular uma entrega no LOP. Entregar do jeito certo e do jeito errado. Primeiro eu vou começar com essa atividade de conversão de moeda. O que ela pede? Ela pede o valor, ela pede o câmbio e a quantidade em dólares que eu quero converter para real. E aqui no LOP a gente pode ver que o câmbio vem primeiro do que a quantia em dólares para ser convertida. Ou seja, no seu comando você vai botar o CIN do câmbio primeiro e depois o da quantia em dólares. E também está dizendo aqui que a conversão tem que ser para um número real com apenas duas casas decimais. Se você come para o câmbio aqui, só tem duas casas decimais. Se botar mais que isso vai dar errado. O programa deve solicitar o valor do câmbio em dólar. Se com a quantidade em dólares já serem trocados. É o que eu já falei. Então, primeiro na primeira linha aqui, nós declaramos as bibliotecas. Que eu vou usar a biblioteca no concong include. Que significa incluir em inglês. Menor e maior. E essa biblioteca aí, o string. Que é para a biblioteca padrão de entrada e saída. E a outra biblioteca que eu vou usar é a biblioteca do Sepuro. Que é stdio.h Essa biblioteca aqui que é algumas coisas do Sepuro que funcionam nela. Depois disso. Aqui não precisa colocar ponto e vírgula nas bibliotecas. Ficar sem nada. Depois disso. Eu vou usar using namespace.std. Que isso aqui serve para todos os comandos usados. Se não tivesse isso, eu ia ter que colocar sdd.c em std.cout. Só que com isso aqui eu não preciso fazer isso. Já fica definido o que vem antes. Agora eu vou abrir a main. Que é onde nós trabalhamos o código. Aqui vem int. O nome da função. Abre parênteses. Fecha parênteses. E tudo que está relacionado a ela vem aqui em chaves. E como o professor já falou na aula de hoje da identação. Ela percebeu aqui que está alinhado com o int. Com a main. Então tudo aqui dentro está funcionando na main. E agora para a atividade. Eu vou ter que criar três variáveis. Na verdade é a terceira variável opcional. Mas eu vou... Essa terceira vai ser a do valor em reais. O valor já convertido. Então eu vou criar aqui em dobro. Pode ser em float também. A variável de câmbio. Que eu vou setar zero. Para evitar bugs. A variável. Para ficar mais fácil de entender. Vou botar valor dó. Zero também. E valor real. Que zero também. Ponto e virgula no fim. Ou seja, eu estou criando três variáveis. Uma chamada câmbio. Uma chamada valor dólar. E uma chamada valor real. As três são double. E todas as três estão setadas para zero. Para evitar futuros problemas. Que podem acontecer bugs com isso. Aí agora no lop. Eu não preciso botar nada. Por exemplo. Digite o valor do câmbio. Em saída. Aqui sim. C out. Nirido. Eu não preciso digitar nada assim. Porque senão. Isso aqui vai se contar como resposta. Essa saída aqui. Digite o valor do câmbio. E o lop vai marcar como errado. Porque a única saída que ele aceita. É o que está aqui. Exemplos de saída. Qualquer coisa além disso. Vai marcar como errado. E você vai perder a questão. Perdendo né. Vai ter que fazer o código de novo. Para bater com a saída aqui. Mas. Se você estiver fazendo o código. E quer que seja mais simples de entender. O usuário. O usuário acha o código mais simples de entender. Você coloca isso. Faz o seu código todo assim. Detalhadamente. C in. Câmbio. Deixa eu botar. Você faz o seu código todo detalhadamente. Que vai aparecer lá. Digite o valor do câmbio. Isso aqui é um problema. De idioma. Aqui tem uma biblioteca que corrigir isso. Isso aqui. Não. Não vai usar na aula de hoje. Na atividade de hoje. Aí você pode até fazer isso no seu código. Só que quando for mandar para o lop. Copiar o código e colar. Você vem aqui na linha. Coloca barra barra. E comenta a linha. Aí não vai aparecer como saída no código. Só vai aparecer nada. Só o c in. Para botar o valor do câmbio. Das outras variáveis. Porque se deixar. Com essa saída lá. Vai marcar como errado. Inclusive eu vou mostrar depois com isso. Para ver que sai errado. Aí aqui. Sem esse negócio. Explicando o código. Eu vou colocar. Os comandos de entrada. Na ordem que aparece lá. Que primeiro vem o câmbio. E depois vem a quantia em. O valor em dólares. Para ser convertido. A quantia em dólares. Aí eu venho aqui e boto na ordem. Primeiro câmbio. E depois. Valor dólar. Ou o nome da sua variável. Que tanto faz. Não importa que dê para entender. E aí lá no. Quando o lote executar o código. Vai aparecer na ordem. Aqui não tem como ver. Porque eu tirei. Só que está na ordem. Primeiro câmbio. Mais um 5. Calma aí. Eu errei alguma coisa. Eu errei aqui. É que eu. Sempre me confundo com o C Sharp. Mas aqui. Não é vírgula não. Direita. Se é para a direita. Se é para a direita. É o maior. É o maior. Além disso. Só está lendo as variáveis. Que eu estou digitando. Não é isso. Primeiro. Aí essa linha. É para ler. Para ler o que o usuário vai colocar. Nessas variáveis. Que no caso é o LOP. Que vai botar automaticamente. E você não declara nada aqui. Só. Só que se ele quiser. Declarar aqui zero. Mas aqui você coloca câmbio. Igual a 5. Ou melhor. Aqui não vai nem funcionar. Colocar sim. Câmbio. É igual a 5. Valor. Dólar. É igual a 42. Se você colocar isso. Vai dar errado. Porque. As variáveis aqui. Digamos que esteja. Dê certo no primeiro. Eu coloquei. Os valores. Do primeiro teste. Aí o primeiro teste. Vai dar certo. Só que quando eu for. Para o segundo teste. Aqui são outros valores. Só que no seu código. Já está um valor fixo aqui. Então. Vai dar erro. Você é. Só bota o 100. Que o Lop vai automaticamente. Colocar os dados. Que nem está aqui. Opa. Que nem está aqui. O C. Câmbio. Valor do dólar. Só isso. Na ordem que aparecer lá. Agora na próxima linha. Eu vou fazer o cálculo. Do. Do valor em real. Que no caso. Eu vou multiplicar o câmbio. Pelo dólar. Eu. Aí como eu falei. Essa terceira variável. O valor real. É opcional. Porque. Eu posso colocar aqui. Valor. Real. É igual câmbio. Vezes. Que é o sinal de asterisco. Valor dólar. Aí aqui já tem uma variável. Se eu quiser. Fazer um código grande. Que sempre. Precise usar esse. Esse. Esse cálculo aqui. Aí é bom. Criar uma variável. Porque é só eu digitar lá. Valor dólar. E pronto. Valor real. Desculpa. Valor real. E já vai aparecer. Mas aqui nesse comando. Só vai usar isso uma vez. Então eu posso fazer assim. Eu vou usar o printf. Que é mais fácil de usar. Nessa situação. Aqui. Printf. Abre parênteses. Abre aspas duplas. Aí. Agora vem a saída. Que é a saída. Eu quero. Cifrão. Que aqui é o valor. Em dólar. Só apenas. Apenas um cifrão. E o valor. Que o usuário. Que no caso o LOP aqui. Já colocou antes. Que é 45.8. Com. Com. Duas casas decimais. Então eu coloco. Dois. Não. Errei. Primeiro vem o ponto. Se eu quisesse. Simplesmente. Colocar um valor real. Com seis casas decimais. Que é o padrão. Que no caso do. Do 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 é doze. Eu sempre me colocava aqui. Ponto F. Mas como o professor perdeu. Duas casas decimais. Eu coloco. Ponto. Dois. 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 A saída vai ter. Duas casas decimais. Mesmo que tenha. Menos casas. Que nem aqui. Que só é uma. Aí lá no comando. Vai ficar com duas. Vai adicionar um. Um zero. Cifrão. Ponto dois F. Que isso aqui é. Que a variável. Double. Ou float. Um valor real. Valem. RS. Real. A mesma coisa. E aqui eu. Inclusive eu errei. Eu esqueci de botar o sinal de porcentagem. É porcentagem. Ponto dois F. Valem. Porcentagem. Ponto dois F. Só isso. Não tem ponto depois. Ponto final. Nem nada. Apenas isso. Que é como tá lá. Tal valor. Valem. Tal valor. Cifrão. R. Cifrão. R maiúsculo. Espaço. Espaço. E mais nada. Só isso. Aí aqui eu coloco uma vírgula. E agora eu vou dizer quais são essas variáveis. Vezes a ponto dois F e ponto dois F. Na ordem que elas aparecem. Ou seja. A primeira variável que aparece. É o valor em dólar para ser convertido. Então aqui eu coloco. Valor. Dólar. Que ela vai ser relacionada com a primeira. Com o primeiro float e o double que aparece aqui. Com o primeiro número valor real. O primeiro que você coloca aqui vai ser o primeiro que aparece no printf. E o segundo vai ser o valor em real. Ou seja. Eu coloco aqui valor real. Ponto e vírgula no fim. Pronto. Essa é a linha de saída. E. Esse código já tá terminado. Apenas isso. Agora como eu falei que aqui o valor real era opcional. Por que? Você poderia muito bem botar no printf. Já esse cálculo aqui. De câmbio vezes dólar. Podia colocar aqui. Você apaga aqui. Apaga o valor real. Aí. Câmbio vezes valor dólar. Vírgula. O problema é que eu não lembro como se usa isso corretamente. Porque se eu não me engano não é assim. Câmbio. Por isso que eu não uso assim. Eu sempre declaro uma variável assim. Vai. Pode fazer isso. Sem variável em nada. Eu vou conferir se dá certo. Aí se você quiser. Antes de entregar pro LOP. Você já vem aqui na sua IDE. E faz os testes. Entrada. 5.345. Saída. 45.8. Tem que dar. 244.80. Desse mesmo jeito. É. Infelizmente eu errei. Porque como eu falei. Printf. Inclusive eu botei ao contrário. É. Isso mesmo. É porque eu botei ao contrário aqui. Calma. O cálculo vem depois. Pronto. Vamos ver se agora dá certo. 5.345. 5.345. 45.8. Esqueci da porcentagem. Porcentagem. O cálculo que eu falei. Tá dando errado. Provavelmente é sem os parênteses. Como eu falei. Eu nunca usei isso assim. Desse jeito. Opa. Eu nunca usei assim. Eu prefiro declarar uma variável a mais. Aqui. E fazer isso. Do que fazer desse jeito que eu tô falando. Mas é possível. E. Tô colocando um parênteses aqui. É por isso que eu tava dando errado. O câmbio tava fora do parênteses do printf. Vamos ver se agora vai. Pronto. Agora sim. 45.80 valem 244.80. Exatamente como tá ali no LOP. Espaço. Pontuação. Tudo. Letra maiúscula aqui. O R. Minúsculas também. Tudo exatamente como tá lá no LOP. Agora eu vou fazer a entrega do meu comando. Só vou corrigir daquele jeito que eu faço. Que é o valor. Pronto. Só isso. E eu vou entregar pra ver. Se o LOP aceita sim. Inclusive esse meu comando aqui. Como eu falei da biblioteca de acentuação. Eu tinha botado ele aqui. Antes de perceber que o LOP não aceitava texto. Qualquer texto solto. Aí eu tinha botado isso pra corrigir. Mas. Não precisa. Vamos ver. Aí aqui embaixo vai sair o resultado. O LOP vai colocar automaticamente as entradas. Que no caso aqui no CIM. Câmbio. Valor dólar. É. Servidor desse site. Aí vai dar erro. E aqui. Primeiro teste deu certo. Segundo teste deu certo. Vamos ver. Aqui. Saída no meu programa. 45 valem. Exatamente como tá lá. Na saída esperada do LOP. Que o professor. Programa. O professor colocar as saídas de teste. E entrada de teste. A saída do meu programa tá aqui. E a saída de teste tá aqui. Exatamente como tá lá. Agora eu vou fazer aquilo de. Digite tal coisa. Pra interagir com o usuário. Pra vocês verem. CELT. Digite. Respectivamente. O valor. Do câmbio. E a quantia em dólares. Para. Para ser convertida. Ou seja. O nosso comando. Ainda dá certo aqui. A única diferença. É que tem esse texto de saída. Interagindo com o usuário. Que com o erro da situação. E eu esqueci de botar um endline. Lá no fim. Pra pular uma linha aqui. 5.345. O valor do câmbio. E. A quantia em dólares. 45.8 Sai a mesma coisa aqui. 45 vale em 244. Só que. Se eu for colocar no LOP. Vai dar errado nos dois. Porque tem essa saída aqui. Digite. O valor do câmbio. Blá blá blá. Mesmo que isso aqui esteja certo. Só que tem isso aqui atrapalhando. O LOP marcar como errado. Tem que ir lá. Bota algum endline aqui. Você tem que ir lá. E marcar como comentário. E essa linha. Barra barra. Ou se você quiser fazer um comentário. De múltiplas linhas. Você bota barra. Asterisco. E no fim. Barra asterisco. Asterisco barra na verdade. Aí isso aqui faz comentário de múltiplas linhas. Ao invés de ser só um. Só que aqui no caso é só uma linha. Então barra barra no começo. Você coloca isso aqui. E vai mandar para o LOP. Aí agora vai dar certo. Com a linha comentada. Primeiro teste deu certo. Segundo teste deu certo. Mesma coisa de antes. A saída. Agora para mostrar a saída. Mais um exemplo. Eu vou colocar um espaço. Ou um ponto final aqui. Uma coisa mínima. Quase imperceptível. Um espaço que é mais difícil de enxergar. Bota aqui. Um espaço bem aqui. No comando. Mesma coisa. Os valores estão saindo certo. Se você fosse uma pessoa real vendo. Você ia entender que o código está certo. Só que como o LOP tem que ver. As saídas aqui. Não pode estar nada diferente. Nem mesmo espaço. Ele vai verificar. Isso aqui é um vetor. Aí ele vai verificar. Eu não consigo me lembrar o nome certo. Mas aí vai verificar espaço por espaço. Primeiro espaço. Cifrão. Certo. Segundo espaço. Quatro. Certo. Terceiro espaço. Cinco. Número oito. Sexto valor. Número zero. Sétimo. Um espaço. Ele também conta. Aí vai indo. Vai indo. Vai contando tudo. Até chegar aqui. Que foi onde eu fiz o erro. Que eu coloquei um espaço a mais. E vai ver que está errado. Porque. Nesse espaço aqui. Devia ter um R. E não um espaço. Nesse local aqui. Devia ter um R maiúsculo. Então. Ele marca como errado o LOP. Mesma coisa aqui embaixo. Tem um espaço. No lugar de um R maiúsculo. Tem uma coisa a mais aqui. É só você tirar esse espaço. E pronto. Entregar. Testes deram certo. Agora para o segundo código. O formato disso aí. Que esse aqui é um pouquinho mais complicado que o outro. Mas também é simples. Apagar isso. Acho que eu vou deixar esse score na descrição do vídeo também. Aí o segundo comando. Eu vou usar uma biblioteca a mais. Que vocês vão ver que. Eu fiz esse negócio de letra mais um. Na hora eu não pensei direito. Ao invés de botar tão simples. Letra mais um. Aí eu fiz uma coisa meio complicada. Que eu vou mostrar tanto esse como eu fiz. Quanto o jeito mais simples. Ou seja. Eu vou usar as bibliotecas. As mesmas que antes. E vou usar essa biblioteca aqui. E ou manip. Manipulação de entrada e saída. Include. Incluir. E ou manip. E ou. Manipulation. Manipulação de entrada e saída. Aí. Mesma coisa de antes. Using namespace. Essa. E o manip. É pra você fazer algumas coisas mais complicadas. Manipulando as entradas. Como o nome já disse. Manipulando a entrada. Que o usuário coloca. E a saída. Que você vai fazer. Using namespace. STD. Intimain. Pronto. Aí. Vamos ver o que pode. O que atividade ele pede. Muito bravo. Faça um programa que imprima. Diferentes formatos de saída. Para ver a vez do tipo. Inter. E float. Aí. O professor quer que armazenie. Um, dois, três, quatro variáveis. Um caractere. Um inteiro. Um float. E um double. Então. Vou botar nessa mesma ordem que aparece. Que é a ordem que o Lop vai usar. Caractere. Int. Float. E double. Na mesma ordem. E. E. E na saída ele quer. A letra armazenada. A letra mais um. Que no caso esse negócio de letra mais um. Se eu digitar a letra B. A letra B mais um. É C. É só. V pelo alfabeto. Letra A. Y mais um. Z. Letra B maiúscula. Mais um. C maiúscula. Assim por diante. M minúsculo. N. O número. Apenas o número um. Sem nada. O número dois. Em notação científica. Que eu usei com C alto. Eu não lembro como faz isso em printf. Número dois. Sem nada. Apenas o número dois. E o número dois com duas casas decimais. Ou seja. A porcentagem em ponto 2F. O número três normal. E o número três com dez casas decimais. Primeiro eu vou declarar as variáveis. Que no caso é um caractere. Char. Que para ficar mais fácil eu vou deixar. O nome das variáveis. Autoexplicativas. Char letra. Int. Número um. Que é como aparece lá. Número um. E botar zero. Floating. Número dois. Zero. E. Double. Número três. Zero. Agora aqui. Por mais que você peça. Um float. E um double. Isso aqui. Não vai alterar muito não. Se você colocar no lugar do float. E um double. Vou alterar se no lugar do double. Você botar um float. Já que tem dez casas decimais. Mas se você botar a variável número dois. Como double. O código vai funcionar do mesmo jeito. Como está pedindo lá no float. Eu vou deixar um float. Aí agora. No CIN. Como ele pede. Uma letra. Um caractere aqui. Pode ser que o teclado armazene informações. É. De cache. Ou seja. Você digita e fica armazenado no teclado. E no seu código. Pode ser que isso dê errado. Pode ser que coloque essas informações já salvas. Esse lixo eletrônico. No. No comando. Então tem um comando que se chama. F. Flush. Abre parênteses. S. T. DIN. Fecha parênteses. Dois pontos. É. Ponto e virgulão. Disculpa. Isso aqui é para limpar os dados do teclado. Aí não vai ter problema de dar algum bug. Ou algo do tipo. Bota logo o retorno zero. Que eu sempre boto um. Porque esse retorno zero é para finalizar o código. Que você me boto lá logo. E agora vai ser o CIN. Eu vou colocar tudo em um só CIN. Em uma só linha. CIN. Aí na mesma ordem que aparece no LOP. Letra. Int. Float. Double. Letra. Seta, seta, direita. Número 1. Seta, seta, direita. Número 2. Seta, seta, direita. E número 3. Ponto e virgulão. Ou seja. Mesma coisa. Mesma coisa dos outros códigos. Do outro código. Eu não declaro nada aqui. O LOP que vai. A única que eu declaro é lá em cima. Para resetar. Boto como no zero. Só que depois disso. Não sete nada. O LOP que vai colocar as suas. O LOP que vai colocar as entradas. Os exemplos de entrada aqui. As entradas de teste. No seu código. Na ordem que aparece aqui. T. Blá blá blá. Ou seja. Você não precisa fazer. Bota nada disso. Assim não vai dar erro. Tô falando pra lembrar. E agora vem aqui o. A saída. Que eu vou mostrar primeiro. O jeito que eu fiz. Que eu achei mais complicado. Mais complicado. E depois o jeito mais simples. Ou seja. Vai vir. Como. Como esse aqui. Foi do jeito que eu falei. Meio complicado. Eu não vou usar só um C alto. Vai ficar C alto. Letra. Que é o que aparece primeiro. Só a letra. Mais nada. Apenas ela. Aí agora. Nesse negócio de letra mais um. Eu. Vou botar um. Endline aqui. Pra pular linha. Esse endl. Significa endline. E ele é pra pular uma linha. Como se fosse apertar a tecla. Enter. Aqui. Aperta a tecla. Entra. Com uma linha. Agora eu podia botar aqui. C alto. Letra. Mais um. Só isso. Vamos ver se dá certo. Vou. Eu vou mais ver. O código esteja completo. Só que aqui. Botar a letra até. Um. Como é que você não tem parênteses aqui. Um. Vai que até. Tá saindo. Te. E nem sei o que é isso, deixa eu finalizar o código Mas eu nem Tinha pensado em fazer isso Então pode ser que eu esteja errado Então vou mostrar do jeito que eu fiz Eu devia ter revisado isso antes de Fazer o vídeo Eu coloquei aqui Na verdade eu coloquei tudo em uma linha mesmo Mas para ficar mais fácil eu vou botar em uma linha diferente Vou botar essa parte separada aqui C-Alt Aí usando a biblioteca Will Manip Eu coloquei Vamos aí Static Cast Static Underline Cast Essa linha aqui embaixo chama Underline Char que é Meu tipo de dado Char E O que eu quero fazer Que é letra mais um Em cada variável letra mais um Eu coloquei assim Endline .v Vamos ver lá T 1 Aqui está saindo T E saindo Inclusive o que estava saindo antes O 85 Era O valor na tabela De De caracteres Que o T Era um valor 44 Posição 84 O 85 era U Só que estava saindo como um número Teria que converter para um caractere Vai aqui T lá em cima E aqui T U Eu não consigo me lembrar Como você converte Para o caractere Aí depois disso Vai vir o Cadê? Número 1 Só o número 1 Que eu coloquei C-Alt Número 1 E aqui vai vir Notação Ficentífica O número 2 Que a mesma coisa Eu fiz em C-Alt E não Print F Porque eu não consigo me lembrar Agora Como que se faz no Print F Só que tem no material Do professor Da aula De entrada e saída Eu lembro que tem lá Aí o que eu fiz C-Alt 7 IOS Flags Flags IOS Dois pontos Dois pontos Scientific Ou seja Científico Scientific Scientific E agora eu coloco Certo para a esquerda Esquerda Número 2 Que é um número Que eu quero botar Na notação científica E Endline Inclusive eu esqueci Do Endline ali em cima Pronto Isso aqui vai imprimir Número 2 Em notação científica Só que em Print F É uma linha menor Para fazer isso Só que como eu falei Eu não lembro E agora vai vir O Cadê Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 com 2 casas decimais Número 3 Número 3 com 10 casas decimais Eu vou botar isso tudo Em Print F Não tem problema De misturar C-Alt Com Print F Vou botar aqui Print F Abre parênteses Abre as suas duplas Primeiro vai vir O número 2 Aí eu vou colocar aqui Porcentagem Porcentagem Ponto 6F Que eu vou colocar Com 2 casas decimais Que no código Tá aqui Eu falei 2 Mas aqui são 6 Que aqui vai ter 6 casas decimais Cadê Aqui 1, 2, 3 4, 5, 6 Aí eu boto aqui 6 casas decimais Barra Virada para Esquerda N Isso aqui é para Pular linha no Print F Aí Eu nem preciso Botar espaço Eu posso botar Realmente tudo junto Mas é que eu vou colocar Um espaço aqui para Na verdade não Se eu não me engano Se eu botar um espaço Vai sair na saída Um espaço também É realmente Então eu tenho que ficar Aqui tudo junto Barra N Pular linha Porcentagem Aí agora vai vir Vai vir O número 2 Com 2 casas decimais Porcentagem 0.2F Barra Virada para a esquerda N Para pular outra linha Agora vem o número 3 Que eu vou botar Com 6 casas decimais De novo Porcentagem 0.6F Barra Para a esquerda N E agora o número 3 Com 10 casas decimais Que aí eu coloco Porcentagem 0.10F Só vai ficar melhor isso Porcentagem 0.1F É a classificação De Real E se eu botar um número aqui A quantidade de casas decimais Que ele vai ter Depois do ponto E antes do f Eu coloco isso Depois eu venho aqui E boto uma vírgula Ou seja Tudo que está entre aspas Vai aparecer lá na frente Lá na saída E tudo que está fora de aspas Vai ser Os comandos As variáveis que eu vou definir O que está aparecendo aqui Na ordem Sempre me lembro disso Que o que eu boto aqui Vai ser na ordem Que elas aparecem Ou seja Primeiro vai ser o número 2 Número 2, número 2 Número 3, número 3 Número 2 Número 2 Número 3 Número 3 Ponto e vírgula Ou seja Número 2 Vai vir aqui Com 6 casas decimais Mesma coisa Número 2 Vai vir aqui Com 2 casas decimais Número 3 Aqui com 6 casas decimais E número 3 Aqui com 10 casas decimais Apenas isso Agora vamos Executar o código Como sempre Mesma coisa Eu vou fazer o teste Fora do loop Antes de enviar para lá Só vou fazer o primeiro T 456 3472 Ponto 5277 59021 Ponto 5644 Aí tem que sair aqui T Aqui Aqui foi o que eu Botei de entrada Então tudo embaixo disso Vai ser a saída Aqui Aqui T U 456 3.472528E Elevado a 3 3472 527 588 3472 53 Que Como eu coloquei 2 casas decimais Aí o comando Arredonda Se for um número Menor do que 5 Aqui Arredonda para baixo Se for maior Que 5 Menor que 5 Menor ou igual a 5 Arredonda para baixo Maior que 5 Arredonda para cima Arredonda para cima Arredonda para cima Arredonda para baixo E aqui 59.021 56 44 00 É Tudo certo aqui Então eu vou enviar o comando O código na verdade Comando não Ele vai botar o comando O código E aí Submetei Ele vai botar o comando Vamos ver o que deu errado. De vez em quando o Lope faz isso. O código dá algum erro e não sai nada no código. Então eu só vou enviar de novo. Pronto. Aí a mesma coisa do código. Não dei nada e deu certo agora. Saída tudo certo. Saída daqui também tudo certo. Eu não vou ler tudo. Se você quiser conferir ele e pausa o vídeo. E vou fazer um pequeno erro aqui. Um erro proposital. Vou botar um espaço aqui. Eu estava gravando. Mas é que realmente. Ver com um espaço bem aqui. Mesma coisa no segundo teste. Ver com um espaço aqui. Então deu erro. O Lope marca como errado. Você tem que deixar exatamente. Como está. Na saída de teste. Saída de teste. Agora eu vou fazer uma atividade que está no slide da aula de hoje. Na atividade de. Na aula de. Na aula de. Como é que eu esqueci o nome. É na aula 6. Aqui. De processo de decisão. Fazer essa aqui. Atividade 2. Por que eu vou fazer essa atividade 2. Por que eu vou fazer essa atividade 2. Porque tem muito. É o CIF aqui. E também a nota tem que ser. Entre 0 e 10. Ou seja. Se não for um valor entre isso. Eu vou colocar no meu código que o valor é inválido. Eu escolhi essa. Por isso tem muita coisa. Você é uma. Faça um programa que leia as 3 notas de um aluno. Entre 0 e 10. Calcule a média e imprime ao seu conceito final. De acordo com a regra abaixo. Agora esse de conceito final. Eu não entendi muito bem. Então o que eu vou fazer. Eu só vou colocar. Escriturar. Conceito A. E embaixo. Média. Tal média. Somente isso. Um texto. Conceito A. E a média. Provavelmente é isso. Aí a regra abaixo. Se a nota for maior ou igual a 9. Conceito A. E embaixo média. Se a nota for menor que 9. E maior ou igual a 7. Conceito B. Menor que 7. Igual a 5. Conceito C. Maior ou igual a 5 na verdade. Menor que 5. Maior ou igual a 3. Conceito D. E menor que 3. Conceito E. Mesma estrutura de comando. Primeiro vem as bibliotecas. E o string. No estudo. Using. NameSpace. STD. Int. Main. A minha função principal. Pronto. Chaves. Para definir o main. Tudo que trabalha na main. Vamos ver. A gente vai ter 4 variáveis. Porque tem uma que querendo nota oculta. A gente tem 3 variáveis para as notas. E uma variável que vai ser para a média. Que como eu falei. Eu prefiro fazer assim. Bota fazer uma variável extra. Do que fazer o. O cálculo. Já na linha de comando. Vou criar uma variável para a média. Agora eu poderia fazer também um. Um negócio meio complicado. Ou um negócio simples. Esse complicado seria o que. Quando eu for para o C1. Eu coloco. Digite a nota 1. Aí eu coloco a nota 1. Embaixo disso eu coloco. If nota 1. Menor que 0. E maior que 10. Cout. Nota inválida. Else. C1. Nota 2. Aí eu vou. Fazer uma hierarquia gigante aqui. O que eu vou fazer isso também depois. No fim. Depois do jeito normal de fazer. Normal entre as. Mas o jeito melhor de fazer. Na minha opinião. Eu vou criar as variáveis. Double. Vou fazer tudo em double. Porque uma nota também pode ser. 5.5. 5.3. Nota 1. Do mesmo jeito. Para ficar mais fácil de ver. Vou botar bem. Em autoexplicativo. Nota 2. Nota 3. E a média. Aí agora. Eu vou. Como esse comando. Eu não vou. Não tenho atividade no LOP. É você fazendo por si mesmo. Eu vou deixar o comando bem explicativo. Do jeito do. Digite a nota 1. Digite a nota 2. Do jeito bem. Detalheado. C1. Abre aspas. Digite. Anota 1. Dois pontos de espaço. Ponto e vírgula. C1. Nota 1. Ou seja. Isso aqui. Está dizendo. Está imprimindo na tela. Para o usuário ver. Digite a nota 1. E esse CIN. Vai ficar com aquela setinha. Piscando. Esperando o usuário. Colocar a nota 1. O valor da nota 1. Aí eu vou fazer isso. Para todas as notas. E agora. E aí. E aí. inclusive vou botar um negócio aqui de nota que deve ser entre 0 e 10 só pra marcar, ou seja, vamos ver lá aviso, falta o endline aqui aí eu também posso botar um endline aqui pra deixar a linha embaixo, a linha tá aqui do lado, a linha não, o valor do usuário digitar tá aqui do lado aqui do lado, mas eu posso fazer, mover isso aqui pra baixo, botando um endline bem aqui, aqui, botar aqui depois pra testar mas vamos ver, como não tem nada no código, ele vai aceitar qualquer valor que eu botar a não ser que seja uma letra, porque a variável é double só tem isso e agora vamos ver o que eu falei ali do endline aqui, aí o negócio fica aqui embaixo, eu digito e o outro fica ali em cima um fica aqui do lado e o outro embaixo aí aqui vai ficar, na minha opinião, mais organizado, sem esse endline agora agora eu vou fazer um if pra ver se o valor os valores das notas estão entre 0 e 10 como eu vou fazer isso como eu falei, tem dois jeitos de fazer isso, que eu vou fazer um jeito que eu acho bem melhor eu boto aqui pra usuário bota aqui um comando um comentário inserção de dados e aqui tomada de decisões aí eu pô o jeito que eu vou fazer é assim eu boto o if que significa se 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 nota 1 for maior que 10 que não pode ser i i você esse aqui de i é dos operadores lógicos lá que tem o i i não desculpa aqui é o ou na verdade esse aqui barra barra pra cima é ou o i é o 2 é comercial se nota 1 for maior que 10 ou nota 2 for maior que 10 ou nota 3 for maior que 10 ou nota 1 for menor que 0 porque também não pode ser ou nota 2 for menor que 0 ou nota 3 for menor que 0 abre 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 chaves inclusive aqui eu não preciso que eu só vou fazer uma linha eu podia deixar sem nada aqui só assim mesmo como só é uma linha eu posso deixar sem chaves só que eu prefiro botar com chaves ou seja se algum desses qualquer um for verdade qualquer um mesmo aí vai acontecer isso aqui eu vou botar c alta em alguma de suas notas é inválida vamos ver lá bota o ponto e vírgula aqui bota o ponto e vírgula aqui aí eu vou botar nota normal 5 primeiro bota qualquer coisa aconteceu nada porque a nota está entre 0 e 10 agora eu vou colocar uma nota as notas normais 10 e 10 e uma nota 10.1 alguma de suas notas é inválida só que está com problema de acentuação e por causa da biblioteca aí vai verificar se todas as minhas notas são válidas não pode ser maior que 10 e menor que 0 agora se tudo isso for falso se nenhum desses for verdadeiro aí coloca aqui o else ou seja se blá 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 ou então pense nesse else como ou então caso contrário coisas do tipo else não precisa botar nada chaves aí agora aqui eu vou colocar uma sequência gigante de if else if e else por causa para verificar se está no conceito a b c d ou e ou seja aqui no else eu vou calcular a média média é igual not abre parênteses nota 1 mais nota 2 mais nota 3 fecha parênteses e divide por 3 isso tudo por 3 porque parênteses para calcular primeiro as somas e não calcular a nota 3 dividido por 3 aí agora vai ver aqui o a sequência de if e as que eu falei que eu vou deixar sem chaves que provavelmente vai ficar mais fácil de ver porque tem muita chave aqui no meu comando eu deixei muita chave mas vou deixar sem porque é só uma linha e como é só uma linha pode se deixar sem nada sem chaves agora vamos ver de acordo com isso aqui se abre parênteses para eu dizer a condição média for maior ou igual a 9 maior ou igual a 9 aí o que eu vou fazer também se alt conceito a endline .v agora tem muitas outras condições aqui eu vou colocar else if Se média for igual a 9 Também se Ou se na verdade Ou se Média for menor que 9 E maior ou igual a 7 Média for menor que 9 E Barra, barra Eu sempre confundo E é comercial É comercial Média For maior ou igual a 7 Cout Conceito B Endline Else if Para ver a próxima condição Se a média For menor que 7 Igual a 5 Menor que 7 Média Menor que 7 E Igual a 5 Não Maior ou igual a 5 Maior ou igual a 5 Cout Conceito C Endline A próxima condição Se a nota for menor que 5 E maior ou igual a 3 Else if Média For menor que 5 E O que é isso aqui? Esqueci de botar aqui o média E Média Média for maior ou igual a 3 Cout Conceito Entre aspas Conceito de Endline Agora na minha última condição Eu não posso colocar else if e terminar Eu tenho que colocar apenas o else Que é o final else O último tem que ser else Sempre A não ser que só tenha um if Que pode ser também Só if Só tiver um if e mais nada Só que se for if e else O último tem que ser um else Else if, else if, else if, else if Else Se é média Na verdade não Else Que não pensei Eu vou declarar nada É se tudo aqui der errado Tudo for falso Else Cout Conceito E Inclusive aqui Eu falto uma coisinha aqui Aqui no if Lá o primeiro Falta eu botar o return 0 Pra terminar o código Que eu posso botar depois também Por ser algo comum Mas eu vou botar aqui Return 0 Aí aqui vai finalizar o código E nem vai ler essa linha aqui Nem vai ler mais nada Só vai terminar ali e pronto Fechou o código End L Só isso Pra definir o conceito em que está E por fim Eu vou dizer a média Que eu só vou colocar aqui Por fora Sem nenhuma condição Nem nada Celtin Média Ou pra ficar mais fácil Coutin Sua média É Média Return 0 Pronto Agora vamos testar o código Vamos ver aqui 10, 10 e 10 Tem que sair conceito A Média 10 O conceito A Sua média é 10 Problema de acentuação Mais uma vez Vou botar 0 0 0 Conceito E Que é o último Sua média 0 Vamos ver aqui Vamos ver aqui Alguns valores Valorios Reais 2.3 7.8 E 8.1 O conceito C Sua média é 6,06 Que deve estar arredondando lá embaixo Mas Deve ir aqui Declarar com duas casas decimais Ou uma Uma ou duas Por fim Eu vou colocar Um desses Negócios Maior ou menor que zero Bota aqui Menos um 5 Alguma de suas notas É inválida Tudo dando certo De acordo com Que atividade Pede Agora eu vou fazer O que eu falei De um jeito Meio complicado Que é aqui Eu já vou Ver se A nota Está certa Ou errada Não vai ter Esse if Aqui não Ou seja Como eu vou fazer Eu vou copiar Só isso aqui Essa parte aqui No else Só isso Botar no bloco de notas Para eu não acabar Copiando outra coisa E vou apagar Isso tudo Da tomada de decisões Aí como eu vou fazer A tomada de decisões Aqui na nota 1 Embaixo da nota 1 Eu vou colocar If Nota 1 For Maior que 10 Ou Nota 1 For Menor que 0 C Alt Nota inválida Return 0 Else Aí eu vou ler Isso aqui Se isso aqui For Uma nota Válida Eu vou ler A próxima parte Que é isso aqui Da nota 2 Aí eu vou ler A nota 2 E vou fazer a mesma coisa E vou fazer a mesma coisa If nota 2 Menor If Nota 2 For maior que 10 E Nota 2 For menor que 10 Celt Nota inválida Nota inválida Else Se não for Aí eu vou para a próxima linha E eu já salvei no bloco de notas Então não tem problema Copiar isso E return 0 aqui Para terminar o código Return 0 Else Ler a terceira Nota Não sei o que está dando erro Não sei o que está dando erro Deixa eu ver Ah Aqui Está com 2 A mesma coisa If Nota 3 Agora For maior que 10 E E Eu estava falando isso Aqui é o Barra barra Assim é o Aqui é o E aqui é o Se nota 3 For maior que 10 Ou nota 3 For Menor que 0 Celt Nota inválida Return 0 Else Se não for verdade Aí vai vir tudo aquilo lá Opa Tudo aquilo que já tinha feito Média Tudo isso Como pode ver Fica um negócio Várias hierarquias Pode ser complicado de ler Mas é a mesma coisa que eu fiz antes Vamos ver A diferença é que Se eu digitar uma nota errada Na hora que eu digitar a nota errada Já vai dizer que eu errei Botei uma nota inválida Bota 9 aqui Deu certo Bota 11 Nota inválida Já vai na hora dizer que é errado E para o programa Coloca aqui na primeira linha Menos 2 Nota inválida Já para o programa Linha 3 Calma aí que eu errei aqui Aqui eu botei menor que 10 É menor que 0 Bota 3 3 E na nota 3 Sim Nota inválida Agora eu vou colocar tudo em uma nota normal 7 6 9 Conceito B Minha média Bota valor real 8.7 10 5.3 5.3 Média 8 Tudo normal Tudo dando certo Inclusive vou abrir a calculadora Para verificar isso 8.7 Mais 10 Mais 5.3 Dividido por 3 8 Tudo dando certo Enfim apenas isso Que eu tenho para explicar O tutorial E vou deixar todos esses códigos Que eu fiz na descrição do vídeo E com as tags de tempo Para ficar mais fácil De navegar pelo vídeo Ass tungú Nenhum E com as tags de tempo Obrigado.